Mas não. Porque se eu, se eu não acordo sozinho, muito menos ele. Que amigo, você é o informante do terceiro mundo, é isso que você é? Bodo tem razão, porque você concordou isso com ele. Bodo vive comigo, mas você tem que levar ele pra escola na hora. Inspetor, eu sei que concordei com isso, mas pra levar ele pra escola eu preciso de algemas. Tá bom, tá bom, calma, calma. Mesmo assim a escola fica no caminho do seu escritório. E quanto ao dever de casa? Pelo menos isso ele está fazendo? Não, eu não quero nunca mais ir pra aquela escola. Eu quero ser um tira, como você. Você vai pra escola enquanto eu quiser queimar. Isso ficou claro. E depois não vai conseguir ser ninguém, nem mesmo na polícia, se não for pra escola. Ah, eu posso ficar hoje com você? Hum, hoje não. Talvez amanhã.